Sabes muito bem de não, fui eu quem me pediu Esse filho foi profetizado e não sei o que é que eu sei E não quero perder, não quero perder Eu sei que Deus te deu o seu melhoridade para trás Por isso é que eu deixei meu filho que te trouxe Não quero ser por nada, eu filho, eu quero ele te convidar É por isso que eu estou aqui, conserto a ele ser Pois eu sei que tu és o dado pelo canto de Deus Eu vou ser o dado, o que me aconteceu Mulher, eu perdido e até onde o menino está E só que o corpo dele agora, eu vou viver igual Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio Não, o santo já sai e me diz que a ex que vai passar que o sol seja frio E fugir no pão, o teu do passado Meu Deus, meu Deus, meu Deus O Senhor é a esperança de ensinar A violência, a voz de confiar Eu sonho na união, a boca da boca da canadeira Hoje eu não quero ficar Desde a minha noite, quando eu esqueci Já não há nada, só que eu vi a bolinha A esperança, a voz da Deus ressuscitou Me trouxe a alegria A esperança, a voz da Deus ressuscitou Me trouxe a alegria Hoje eu não quero ficar Eu não quero ficar